Oi pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre as relações ecológicas. Os seres vivos, eles nunca estão sozinhos no ambiente. Desse modo, os organismos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes interagem entre si. E essa interação dentro da comunidade, ela pode aumentar ou diminuir a chance de sobrevivência da espécie. Essas relações podem ocorrer de duas maneiras. Entre organismos da mesma espécie, sendo denominadas de relações intraspecíficas, ou entre indivíduos de espécies diferentes, sendo chamadas de relações intraspecíficas. Essas interações podem ser benéficas para os indivíduos envolvidos, e com isso são chamadas de harmônicas. Elas podem gerar algum tipo de desvantagem, sendo denominadas de desarmônicas. Vamos começar a falar sobre as relações intraspecíficas. As harmônicas são as de mutualismo, inquilinismo e comensalismo. As desarmônicas são as de amensalismo, predação e parasitismo. Simbiose não é o sinônimo de mutualismo. Simbiose se refere a qualquer associação permanente entre indivíduos de espécies diferentes, que geralmente tem influência recíproca no metabolismo deles. Um exemplo disso é o parasitismo. No inquilinismo, temos um organismo se associando a outro, geralmente buscando proteção, mas sem oferecer benefícios ou prejuízos para ele. Um exemplo disso são as bromélias que vivem sobre as árvores. No caso do comensalismo, também temos somente um organismo se beneficiando da relação, mas ele não causa prejuízo ao outro. Na maioria das vezes, esse indivíduo se associa ao outro em busca de alimento, como por exemplo na relação do tubarão com os peixes pilotos, que se aproveitam dos restos dos alimentos que são capturados pelo tubarão. Peixe espertinho, não? Apesar que isso aí parece meio arriscado. Já no mutualismo, temos um benefício para as duas partes envolvidas. Teremos três tipos de mutualismo, trófico, defensivo e dispersivo. No mutualismo trófico, cada espécie é responsável por um nutriente que o outro não consegue produzir. Por exemplo, as bactérias que vivem nos rumens das vacas. Elas são responsáveis por digerir a celulose das fibras vegetais, as quais as enzimas da própria vaca não conseguem fazer. E com isso, as bactérias se beneficiam por terem sempre alimento e um ótimo ambiente para seu crescimento. No defensivo, temos uma relação de proteção, onde uma das espécies recebe alimento ou abrigo em troca de proteger a outra contra pedadores ou herbívoros. Alguns peixes e camarões especializados limpam os parasitas de outras espécies de peixes e com isso eles se beneficiam do valor nutricional do parasita e outro indivíduo fica livre da alta carga de parasitas. No mutualismo dispersivo, temos por exemplo, um animal se alimentando de uma fruta e dispersando a sua semente posteriormente. Nas relações desarmônicas de amensalismo, temos uma espécie impedindo o crescimento da outra, como por exemplo a mara vermelha, onde temos a proliferação excessiva de certas algas que acabam liberando toxinas e levando à morte de vários peixes e moluscos. Na predação, temos um organismo consumindo o outro, seja parte dele ou ele todo, e com isso ele se beneficia e o outro obviamente é afetado negativamente. No parasitismo, temos uma espécie se alimentando de parte da outra ao viver sobre ela ou dentro dela. Vamos falar sobre as relações intraespecíficas. As harmônicas são a de sociedade colônia e a desarmônica é o canibalismo. Na sociedade, os indivíduos se reúnem em grupos grandes, onde temos um elevado grau de hierarquia e divisão de trabalho, e isso aumenta muito a taxa de sobrevivência da espécie. Nas colônias, os organismos estão ligados uns aos outros fisicamente. Temos as móveis, como as caravelas, ou as fixas, como as esponjas. No canibalismo, o indivíduo simplesmente mata o outro da mesma espécie para se alimentar. Bom, é isso, pessoal. Essas são algumas das relações ecológicas existentes e alguns dos seus exemplos. Até a próxima!